Com sua aparência única, que remete ao visual inacabado, a madeira de demolição é uma tendência na decoração e a mesa é um dos itens mais procurados na hora de planejar um ambiente. Está começando mais um Dicas da Lola Fah, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. A madeira de demolição combina com uma proposta em ambiente externo, transmitindo muita naturalidade. Para uma decoração escandinava, a madeira de demolição se encaixa perfeitamente. Combinar os tons amadeirados no ambiente é uma ótima alternativa para não errar na decoração. O bacana é que ela pode compor com cadeiras coloridas até as mais neutras. Mesa redonda em madeira de demolição fica divino. Quanto maior o diâmetro da mesa, mais espaço para uma nova cadeira. Para quem possui bancada central na cozinha, pode optar por misturar materiais como a pedra e a madeira. Aproveite a madeira de demolição para fazer uma bancada alta na cozinha. Isso está virando uma tendência na decoração. Com um aspecto bem rústico, essa mesa foi uma ótima opção para integrar a cozinha e a sala. Combine sua mesa com cadeiras de ferro mais escuras, para criar um contraste com o tom clarinho da madeira. Uma mesinha de centro em madeira de demolição fica um arraso. Depois é só decorar com objetos de sua personalidade. Confere a matéria completa no blog da Lola Fá. Pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. LolaFá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lola Fá, com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.